Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Jornal Vale. E termina nesta quinta-feira o prazo para que eleitores de mais de 20 cidades da região façam o cadastro biométrico junto à Justiça Eleitoral. Lembrando que se você não fizer esse cadastro biométrico, você pode perder o título. Para fazer o cadastro muito simples, basta você comparecer a um cartório eleitoral com um documento oficial de identificação, um comprovante de residência e um título, caso você o tenha. Lembrando que os endereços completos aqui em São José tem alguns outros postos além dos cartórios eleitorais, você pode conferir no site de Ovale. E uma notícia triste, um motocicleta de 19 anos morreu durante um acidente na noite desta quarta-feira na Avenida Marrocos, no bairro Jardim das Nações, em Tabaté. De acordo com a Polícia Civil, durante esse acidente, a vítima foi arremessada num poste e acabou não resistindo aos ferimentos. As circunstâncias desse acidente são investigadas. O Minuto Vale fica por aqui, mas eu vejo você de novo amanhã. Até mais. Legenda Adriana Zanotto